Ninguém gosta de sofrer, né? Olha que de sofrimento eu entendo, porque o meu time é Vasco da Gama, né? E aí só Jesus na causa para ajudar. A gente não consegue entender às vezes o que é o sofrimento. Saiba que o sofrimento não é ausência de Deus na sua vida, e nem ausência da presença e nem do amor dEle. Coisas boas nós às vezes atribuímos a méritos pessoais. Eu fiz e eu mereci. E coisas ruins a gente chega e diz, por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Teve um homem que sofreu como ninguém, o nome dele é Jó. Você deve usar essa expressão, né? A paciência de Jó. O sofrimento faz com que a gente olhe a vida através de um outro prisma. O sofrimento faz a gente se lembrar de que Deus existe. Chega num estágio em que nós não temos mais a capacidade de resolver nada, e precisamos depender única e exclusivamente de Deus. Jó, especialista, pós-doutorado, nesse assunto, no capítulo 36, verso 15, diz, Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Talvez Deus esteja abrindo os seus olhos, querendo ter um relacionamento profundo contigo. Fique tranquilo, confie no Senhor. O sofrimento vem, mas rapidinho ele passa. Fique tranquilo, confie no Senhor.